Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta sexta-feira. Engenheiros da NASA investigam o mistério, com sonda Voyager 1. A exploradora interestelar recebe e executa comandos, mas o sistema de articulação e controle de atitude não reflete o que realmente estaria acontecendo a bordo. A sonda, lançada há 45 anos, encontra-se a uma distância de 23,3 bilhões de quilômetros da Terra e leva cerca de 41 horas após o envio de um comando para se obter uma resposta de volta, dificultando a comunicação. O modo de proteção contra falhas não foi acionado pela nave, mas uma solução seria ativar sistemas de rádio e redundantes a bordo. As informações são do site da NASA. Sistema de reconhecimento facial utilizado por bancos para prova de vida são extremamente vulneráveis, a Depfax. O ataque nem é tão sofisticado. Um Depfax em formato de vídeo pode ser criado a partir de uma única imagem obtida de uma carteira de identidade. Segundo a empresa de segurança SimCity, nove dos dez maiores sistemas utilizados por instituições financeiras nos Estados Unidos foram comprometidos. Mas após serem alertadas, as empresas não consideraram a vulnerabilidade como significativa. As informações são do site de Verde. Tecnologia pode reduzir drasticamente o uso de energia na construção no Brasil. O Ministério da Minas e Energia quer estimular o uso de tecnologias de gestão e automação, além de modelagem computacional para aumentar o desempenho energético de edificações, como orientação solar e sistemas de ventilação, por exemplo. De acordo com um estudo realizado em parceria com o governo alemão, a redução pode chegar a 40% até 2050, o que representaria um ganho total de 161 TWH, comparável ao consumo anual de 3,3 milhões de domicílios. As informações são da Agência Brasil. Apple teria apresentado o novo dispositivo de realidade mista durante reunião executiva confidencial. O desenvolvimento dos óculos de realidade aumentada e virtual estaria em andamento há vários anos. A última apresentação à diretoria teria ocorrido em 2016, com o protótipo pendurado em uma pequena grua para suportar o peso do dispositivo. Nas últimas semanas, a Apple também teria acelerado o desenvolvimento do ROS, abreviação para Reality US, o que indicaria que a estreia do produto seria iminente. As informações são do site Deverde. Ondas gravitacionais podem alertar sobre início de terremotos na velocidade da luz. Essas ondulações no espaço-tempo, criadas pelo movimento de objetos maciços, podem ser detectadas em sismógrafos convencionais em uma parte do sismograma que é tradicionalmente ignorada antes da chegada das primeiras ondas sísmicas. Cientistas franceses criaram algoritmos para detectar essas flutuações e irão implementar o primeiro sistema desse tipo no Japão. As informações são do site da revista Science. SpaceX torna-se a startup mais valiosa dos Estados Unidos. A companhia está avaliada em US$ 125 bilhões, ultrapassando a Fintech Strip, US$ 115 bilhões. Elon Musk possui 44% das ações da SpaceX. As informações são da Reuters. Maioria das empresas pagam resgate quando atingidas por ransomware. 76% das vítimas atendem às exigências dos criminosos, mas 24% delas acabam sem conseguir recuperar os dados criptografados. Segundo Aveion, apenas 19% das empresas não pagam resgates e não perdem dados porque mantêm um sistema de backups robusto e desligado da rede. Uma estratégia de proteção de dados moderna seria uma política clara de que a organização nunca pagará resgates, mas fará tudo o que puder para prevenir ou se recuperar de ataques. As informações são do site IntelligenSeal. Meta anuncia disponibilidade pública global do WhatsApp Cloud API. O acesso agora está disponível para empresas de qualquer porte e com toda a infraestrutura em nuvem gratuita, hospedada pela Meta. A companhia também apresentou uma versão premium do WhatsApp Business, com a possibilidade de personalizar os links click-to-chat, com o nome do negócio ao invés do número de telefone, por exemplo, e a conexão de até 10 dispositivos diferentes para uma mesma conta, o valor da assinatura. No entanto, não foi anunciado. As informações são do site TechCrunch.